Bom dia a todos. A gente já desconfigurou. Espero que vocês tenham gravado. Tem que ser? Tem que ser? Tem que ser? Estante, estante. Bom, antes de mais quero agradecer o convite à Alguém Direção. É com todo o meu gosto que estou bocado neste segundo encontro. Deixam-me descansar-se que não vou apresentar, mesmo que o profissente é no primeiro encontro. E queria agradecer também à direção do curso, ao dia e à escola em geral. Bom, eu escolhi este tema, que os teatros se tornam-nos reabilitados, no âmbito que o doutor a gente tinha em conta de fazer e portanto preparei uma apresentação direcionada para o que eu penso que está em discussão aqui no segundo encontro dos métodos formais. E, nesse sentido, eu vou-vos explicar quatro teatros que nós intervencionámos para evidenciar diferentes pontos de vista no tratamento e na relação com a definição do espaço e da forma, o espaço teatral. E, portanto, não é o meu intuito fazer uma explicação exaustiva dos projetos. Portanto, vou evidenciar os aspectos que eu acho que são interessantes aqui para este encontro. Eu começo por este slide, porque são espaços distintos, mas, na verdade, os níveis de intervenção, independentemente dos objetivos, destes processos de habilitação e de organização dos teatros, acabam sempre numa transformação muito intensiva. porque são espaços que, do ponto de vista técnico e funcional, a evolução das artes performativas e teatrais implicam, de certo modo, esta regeneração quase de novo. Os teatros, eu vou só aqui fazer uma pequena introdução. Os teatros são dos poucos equipamentos na história da arquitetura que têm esta capacidade interessante, desta capacidade regenerativa. Ou seja, eles começam teatros, transformam-se em teatros e continuam teatros. Enquanto que nós, em outras tipologias, realmente, nas igrejas, conventos, aos quintais, há sempre, e nós temos casos destes, há sempre uma possibilidade, pela questão tipológica, de poderem acolher outras funções. Os teatros, pelas suas características intrínsecas, não têm essa capacidade. Portanto, quando deixam de ser, deixam de ser e passam a ser outra coisa. Mas a forma e a tipologia em si, não dá por eles se transformar num outro programa ou num outro função. Nesse sentido, eu começava, eu começava o meu teatro abenense, com uma relação quase inicial do nosso professor profissional, e que aqui, de forma amparada, que é sempre importante e é sempre realçada. Nesta coautoria, em portanto, João Ferreira, que todos vocês conhecem, é que, em conjunto, fizemos o concurso que comecemos, e, portanto, desenvolvemos a recuperação e reabilitação do teatro abenense. E aqui, eu gostava só de vos falar duas ou três coisas. O teatro abenense é um caso muito evidente do teatro abenense, e, portanto, há sempre esta consideração efetiva. O teatro abenense é um caso muito evidente do teatro abenense, e, portanto, há sempre esta consideração efetiva. dessa regeneração, que ele começa em 1881, com um teatro de raiz italiana. O que é que isto quer dizer? É constituído, por um palco, uma plateia e uma... de níveis de camarotes, e isso faz, então, que esta teatologia, que começa no século... no século XVI, que vem quase até ao século... ao século XX, em Portugal, nomeadamente, no início do século XX. E, sobre este teatro de ístimos, que me interessa, em 49, o arquiteto Camino de Rodi faz a adaptação do teatro a italiano, do teatro abenense, para uma tipologia dos cine-teatos. Estamos... estamos... só por trazer aqui uma... uma... uma nota que pode a pé... em 1927... é, em produzir um decreto de lei que define a criação dos cine-teatos, não vamos esquecer que estávamos numa projeção do cinema, e, portanto, tem uma atividade comercial muito intensa. estes espaços, estes teatros, do início do século, até aos cine-teatros, são todos de iniciativa privada, portanto, são homicenas ou instituições e companhias que tiram da sua atividade a receita inevitável, e, portanto, a partir de 1927 vai existir, que este é o caso do Avelense, vai existir uma, a adaptação do teatro brasileiro italiano para o cine-teatro, já vou explicar como, e, em 1999, num novo programa, em que estive a estudar, vamos outra vez, ou voltar a repor as tipologias de teatro, ou a adaptar a tipologia de teatro, outra vez, ou até a regressa. Só para chamar aqui duas alternativas, é que neste processo de transformação entre os teatros brasileiros italianos e os cine-teatros, há uma primeira fase, em que os equipamentos são comuns ou são os mesmos, em que há crimes híbridos, e é fácil perceber nestas duas imagens. Uma delas é a questão de nós perdermos a relação da sala, o teatro italiano tem o público, envolver toda a sala, e uma relação frontal com o Raul, com o público, enquanto que a tipologia do cinema e do cine-teatro tem uma relação à estática e entra-se na contraposta, que é ter o público de um lado, e o ecrã de um outro. Faz com que, nesta adaptação, vá-se privilegiar a relação da plateia com o Balcão, para que o espectador esteja frontal à tela de projeção. O que é que entra aqui nos híbridos das evoluções da tipologia? É quando, nesta relação frontal, e a do público e a tela de cinema, ainda existem alguns gestícios deste lado institucional mediado, que é manter os camarotes laterais, ou seja, por assim, a manuelagem é tudo de mover, mas, como a questão institucional e a representatividade da sala, é importante manter, e, portanto, ainda se vai manter as circulações ao redor, como se a sala ainda tivesse camarotes, a circulação periférica, que faz as fachadas, novamente, e a limitação para os camarotes, onde, supostamente, ainda com a representatividade da família muito presente na nossa sociedade, iriam estar as famílias da cidade. Bom, a intervenção, e não quero, como disse-me há pouco, não quero explicar muito, a intervenção no Corpo Ardenense, em termos da forma, e é isso que se trata aqui, e de como é que estas formas se transformam, o que é que nós fazemos, além de tratarmos de toda esta monitorização do espaço, vamos levar, da caixa total, que é reindimensionada, porque, não é o caso aqui, eu já falo nisso nos exemplos seguintes, a introdução do fosso da orquestra, mas, essencialmente, na definição da sala, o que nós vamos ter, não sei se consigo, o que nós vamos fazer, essencialmente, é unir o primeiro balcão ao segundo, eu não sei se se recordam, nós aqui temos plateia, plateia, primeiro balcão e o segundo, e o segundo era sempre a geral, tinha entradas independentes, que eu já vou explicar, para a divisão das classes sociais, mas esse é outro assunto, o que nós vamos fazer, felizmente, o senhor já não acontece, vamos provocar, fundamentalmente, quero melhor, aqui com esse mal, vamos provocar a relação, ou seja, mantendo toda a estrutura da sala e do edifício, vamos fazer a correção entre, e unir o primeiro balcão ao segundo balcão, para quê? Porque, quando nós tínhamos plateia, primeiro balcão e geral, o que nós, os espectadores, tinham uma relação frontal para a tela de cinema que estava aqui, portanto, o ponto de focagem é no meio da tela, e, portanto, todos, todos podiam ver a meia tela. Quando passamos a teatro, e a relação da cena está no palco e no proxério, se nós tivermos, a que se mantivéssemos nos balcões, todas essas pessoas que estão, o seu ponto focal, neste ângulo, não conseguem ver nada para o proxério e para o alto, portanto, nesse sentido, há um este entendimento do que é a estrutura compositiva da sala, mas há necessidade de fazer estas correções para que a tipologia se adapte novamente ao teatro. Depois, havia aqui outros temas, como atrás, que têm a ver com os objetivos deste programa que se iniciou em 2021, em Portugal, da regulação dos teatros assim em teatro, que tinha a ver com dotar estes equipamentos de outros espaços complementares para que os teatros perdessem e, portanto, não há essa ocucação de abrir só no dia do espetáculo, mas estarem abertos durante todo o dia para fomentar e criar novos públicos e novos hábitos. Nesse sentido, desenvolver-se a questão do café-concerco e de uma sala, que é o mais importante, e de uma sala, que é esta aqui, uma sala para ensaios com as dimensões no palco para fazer para que seja possível fazer um acolhimento das companhias, fazer ensaios enquanto grava, a companhia está no palco, mas, essencialmente, para dotar o teatro de uma sala complementar para atividades como serviços educativos, espetáculos mais fundamentais, etc. Nesse sentido, havia estes dois propósitos, que eram tanto fazer o entendimento da estrutura competitiva e fazer este trabalho de reabilitação e gestal naquilo que existia, introduzindo de forma cuidada todos os aspectos técnicos e os requisitos funcionários que são necessários para esta atividade do teatro funcionar, portanto, havia este trabalho de trabalhar com a forma original, como, como vos disse há pouco, fazer estas correções dentro da tipologia da sala que tínhamos e criar os novos espaços e a infraestruturação da caixa de palco. Passo agora para outro teatro que reabilitámos, que é o Teatro de Virginia, em todas as novas, aqui já com algum no-au-do deste processo do teatro de abeirense, como se colocaram, há pouco, com todo este conhecimento adquirido através do que está presente na equipe do do Teatro de São Guerreiro, portanto, já levar aqui algum no-au-do, é sempre que é sempre preciso. Nós fizemos este concurso em 2002 e o vencemos, isto é uma obra que vai decorrer até 2005. Aqui atrago-vos este porque, além de ser o primeiro só da autoria do nosso escritório, é já a fase seguinte deste programa dos cimenteados, que é os cimenteados feitos de raízes. E já não tem nada a ver com o teatro de raiz italiana. Portanto, estes cimenteados, que originalmente o edifício é do arquivo Fernando Schiapa, é que se eleva em 1956, portanto, já estamos a ver que é uma fase tardia ao decreto-legre 27, onde se faz o surgimento dos teatros e cimenteados. Estes teatros, o que é que vinham comentar? O que é que esse teatro já vem a propor? É muito interessante este decreto-legre porque é uma iniciativa governamental de proteção ao teatro. É uma coisa, não nem que seja global, mas é uma coisa interessante de se sustentar. Porquê? Porque com o furor e a rentabilidade do cinema, o governo, através deste decreto-legre impõe, isto é possível dizer, impõe que estes novos equipamentos de iniciativa privada tinham que ter caixa de palco para poder acolher teatro. O que é que é este teatro? Eram as companhias residentes em Lisboa, vamos a falar das grandes companhias de teatro, que faziam a itinerância pelo país no grado. E, portanto, tinham a possibilidade, isto é tudo bem montado, tinham a possibilidade de nestes edifícios que eram direcionados pelo cinema, fazer as suas representações e, portanto, os cimenteados vão-se, enquanto que os teatros estão, mas fundamentalmente em Lisboa, e poucos no Porto, mas também um pouco disseminados pelo país, a renda de cimenteados já vai dar uma grande coerção ao território nacional e que faz com que estas grandes companhias de Lisboa consigam fazer itinerância. Mas, como isto era tudo imposto, e a história da rentabilidade do grupo é sempre uma questão proposta em cima da mesa, os promotores destes espaços levavam até ao mínimo a questão da unilateralidade. E, portanto, o que é que vai acontecer? Estes edifícios são, mais ou menos, de forma geral, tripartidos, que eu já vou explicar como, e com um grande desinvestimento na infraestruturação da caixa de palco. O próximo ano não intersabe, portanto, também não intersabe lá fazer muito investimento, nomeadamente na questão das dimensões. Mas, tinha que ter. Portanto, esta tipologia de cimenteados e o texto do teatro de Líder é um exemplo. Tem esta primeira parte, que é dedicada às áreas comuns, portanto, fazer uma entrada com as relações diretas com a sala, que é o FOIA, onde tinha sempre o Mengalei e o bar. E, essa entrada, por exemplo, um vestido, ao interior ou ao exterior, para fazer a transição dos públicos e marcar e fazer a marcação da entrada. Porque, enquanto os teatros andavam na ordem de 200 lugares, os cimenteados são estruturas que vão nos 800 e são os mesmos lugares, neste caixa de 1800. Portanto, estávamos a falar de uma dimensão de sal completamente diferente. Havia uma segunda parte do edifício, portanto, ele era mesmo, e toda a brometria, vocês vão preparar-lhe diferente, mas toda a brometria é muito. Temos uma primeira parte, que é essa do FOIA, que normalmente é aberta, tem grandes planos interessados, muitos dos modernistas, por causa da época em que foram feitos. Tem uma segunda, em que temos a sala, e aqui as fotografias não são muito boas, mas a sala, como vocês, aquela incoenência, ou aquilo que vimos no teatro abedense, que era a junção entre o balcão, a plateia e o balcão ainda associado às situações periféricas, em que dá-nos camarotes. Aqui, nos piados de raiz, o sininho que há de vir, se sabe o balcão, ou seja, só temos mesmo a presença estática entre o que é a plateia e o que é o ecrã de projeção. Portanto, temos grandes plateias e grandes balcões. Temos a boca, o Proxénio tinha que ter palco, que era obrigatório, mas para o cinema não fazia falta. Mas temos uma boca enorme, porque nessa altura também estamos a falar do cinema de escola, portanto estamos a falar do cinema de grandes, de grande projeção. E depois tínhamos, continuávamos a ter, a transição entre o que era a sala e o que era a geral, que era o que era. Ou seja, o povo não via para a folha de entrada, o povo entrava numa porta lateral, subia, via para a geral, e saia direto de entrada. Portanto, a quantidade de esta partição por classes sociais. E depois, o que vos falava à boa era este desinvestimento, este desinvestimento em tudo aquilo que eles eram obrigados a pôr, que é a infraestrutura global, uma teia e uma área técnica de camarim, que verifica-se, em quase todos eles, que é aqui quase o órgão maior, neste novo programa, de voltar a introduzir, ou usar, efetivamente, outra vez, para o teatro. O que é que nós fizemos? Vocês têm embaixo o esquema do existente, portanto, vem aqui a dimensão, portanto o flyer, que são as três partes, o flyer, com algumas áreas técnicas dos mengeleiros, e as instalações sanitárias, a grande plateira, o grande balcão, e depois o palco, que tem uma grande boca, com 17 metros, salvo eu, e uma relação muito diminuta na profundidade, só tinha 7 metros, isto para o teatro é insuficiente. O que é que nós fizemos? Dentro da tipologia, ou seja, da composição do teatro, o que nós introduzimos, eu este lugar não chego lá, só para o que fizemos. E vocês já vão ver depois as imagens, o que fizemos foi, estamos a falar de Torres Novas, mas estamos a falar de uma cidade média, ou pequena, portanto, transformámos, transformámos, reduzimos a plateia, de modo a podermos desmaterializar e transformar o balcão numa plateia alta, que vai de certo modo, vocês depois já vão ver nas imagens, abraçar e levar para que o público do balcão se aproxime do palco, portanto, há já esta relação efetiva entre o ator e o senhor, entre o espectador e o ator, numa relação mais de proximidade. Essa produção vai permitir que em alguns espetáculos, em que o número de assistências seja menor, haja um maior acolhimento, ou seja, é muito desagradável estar numa sala enorme com pouca gente, portanto, este trabalhar da sala e este trabalhar da forma é que foi importante, ao mesmo tempo que neste... trazemos para aqui as infraestruturas, as instalações sanitárias, das antecâmaras a entrada, coisas mais técnicas e, dentro do palco, o que vamos provocar é, vamos fazer um avançado um pouco para o próximo, mas vamos dar maior profundidade ao talco, para que ele tenha os 13 metros de profundidade, para que se conseguisse fazer as movimentações técnicas, além de qualificar toda a área de camarim e de áreas técnicas no tratós. uma vez mais, como vos disse, na geral, a geral, a geral vai ser substituída pelo, este nome de equipamento, que é o café-concerto, onde eles também fazem espetáculos para que o diálogo esteja aberto nos diferentes dias da semana. Portanto, não quero explicar muito. Portanto, a entrada, o foieiro, a zona de galeria, que dá acesso à cota de cima do balcão e no foieiro da área, à plateia. Na zona da geral, vai existir o café-concerto e o acesso à cobertura da sala, tem outra coisa que os cimentados também não tinham, que é a relação com a eliminação frontal para o palco. Toda a caixa de palco é reabilitada, nós conseguimos aproveitar a teia existente e aquilo que fazemos é ganhar, no clube de geia e sequia, ganhar este avançado para criar um normal área de representação. também, no clube de geografico e uma grande área de representação. Aqui, temos o desenvolvimento do balcão, aqui temos o café-concerto, acesso à área técnica da cobertura e de objetos acústicos. Já vamos falar da questão da acústica, dos espaços. Isto para dizer que, independentemente do entendimento da composição formal do edifício que nós queríamos trabalhar, há sempre, é por isso que eu começo com aquela imagem inicial, há sempre nestas intervenções quase este descascar para introduzir tudo o que é necessário introduzir para voltar a parecer que sempre foi da mesma maneira. Mas isto para vocês perceberem que este nível da intervenção ainda é primeiro. Pronto, este é o resultado final, tem aqui uma pequena imagem daquilo que vimos anteriormente. Portanto, há aqui obviamente umas mudanças, há obviamente uma ideia de intervenção, uns conceitos evidentes a esses propósitos, mas há fundamentalmente uma coisa que não existia de espaço, que é a qualidade do espaço, não é a qualidade arquitetônica, é a qualidade mesmo técnica. Nenhum destes três espaços, com a privatização, tinha a ventilação, eles seriam muito necessitários nesses equipamentos. A própria sala, neste caso a Legimia, não tinha janelas lá em cima, porque a situação era arco. Portanto, a relação da galeria, e aqui está a grande transformação da sala, nesta questão de trazer, de desmaterializar o mal que é o que é este, e para desenvolver o que nós definimos como a plateia alta, que são os melhores lugares para se fazer este caso, o teatro, e produzir, de certo modo, a dimensão da plateia, para que, consoante a assistência, se torne mais confortável. Depois, a definição de alguns camarotes, que não são mais a questão do suporte do piso superior, onde temos o café com sede, que há uma introdução que a gente tem, acho. Isto é uma relação entre a junotria da forradura, da forradura da sala, e o contorno do piso, porque é este elemento em contra-luz, quando nós estamos aqui e lá, não vemos nada, porque temos esta barreira de luz, portanto, aqui o piso, vocês percebem, ele aqui é imprimado, portanto, este é o teto acústico, que faz a correção formal da sala, e que faz a eliminação frontal para o palco. Portanto, isto é a qualificação e a qualificação da caixa de palco, onde vem o antinémio, que faz a bandeira e a bandeira, e no palco, e aqui tem a relação geométrica, que é visualmente, que entra a forradura da sala, e o desenho geométrico que vem no troteiro, e a janela que faz a eliminação frontal. Este é o exterior, portanto, todos os elementos compositivos mantiveram-se, era esse o nosso hipóseco, só desalterarmos as relações radiátricas, porque todo o edifício estava muito degradado e alguns materiais muito habilitados. Aqui a intervenção é mais significativa, aqui é onde fazemos aquele acrescento no palco, e deixo nunca perdendo esta relação volumétrica e esta relação material que o edifício tinha e que nós quisermos manter. O teatro já lhe ensinou em meio a dia, e hoje o que vem, vou explicar, só quero evidenciar aqui duas ou duas coisas, foi uma realização e o desafio no concurso foi nós, de certo modo, conseguirmos fazer a leitura formal e material, quase da concepção inicial do projeto, porque ele, ao longo destes anos todos, foi muito adulterado, e tinha problemas, como já podemos ver, de patologias gravíssimas. Portanto, aqui o trabalho não era tanto o da transformação, porque este é um edifício que as suas áreas já permitiam que são quase todas as funções, e aqui o que tínhamos que fazer era clarificar, se assim se poderá dizer, a sua composição, os seus passos, e no tal, obviamente, dos requisitos técnicos e funcionais exigidos agora para a prática das artes performativas. Portanto, nós começámos quase no escritório por fazer estes esquemas, ou seja, começar a limpar, se assim se poderá dizer, quando nós percebemos a concepção, foi muito interessante que eu ainda conseguir falar com o arquiteto de Carlos Ramos, ou de Lisboa, e muito prestável, e foi interessante, ele, num processo inicial, tornou-se muito disponível, e disse ao pai, também conseguem fazer, porque na altura o José Lúcio, que era proprietário daquela grande empresa dos meus, os meus, ofereceu o teatro à cidade, o senhor é teatro, mas só ofereceu, não deu condições nenhumas, portanto, aquilo era tudo corte, 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 e nós, na inscrição, percebemos isso, ou seja, havia mesmas mobilidades, ao nível estrutural, muito significativas. Tão significativas que, quando nós encontrámos o teatro, isto era mais ou menos o cenário, portanto, estamos a falar de vestimentos, alguns originais, outros muito adulterados, patologias greguíssimas, portanto, e tínhamos, aquilo que é impossível ter, que é qualquer coisa dentro do seu palco, que é onde normalmente acontecem os fóruns, só como visitaram os teatros, a relação de incêndios dos teatros é de um para um, portanto, portanto, todos já se incendiaram, e os que ainda não se incendiaram, é de levar ao que não tem sentido. Portanto, e portanto, as medidas corretivas, ou se as medidas corretivas, são muito exigentes, e uma das questões do Iraque é que não se pode ter nada de observável, e este teatro tem realmente um museu do Surtado. Também teve que ser. Portanto, não vale a pena explicar muito, a estrutura do edifício mantém-se muito, o que nós fizemos foi este trabalho de uma empresa, ouve só aqui uma questão da introdução de um pátio, dá-te para desinar como mantivemos, uma das relações principais do edifício original, a única opção foi, entre estes dois alinhamentos dados, substituir um deles e tornar ao exterior para ter aqui o ar condicionado, como vocês poderão imaginar, este nó aqui foi tão bem caríssimo de resolver, nomeadamente, em termos acústicos, para que se consiga, para que conseguimos manter toda a estrutura do teto, e introduzir isto com alguma complexidade, pois foi a reformação dos caminhos, etc. Isto para dizer o quê? Para voltarmos outra vez ao início, que é, uma vez mais, o que nós queríamos é fazer esta planificação, mas continuamos de modernizá-lo, e do tal dessas infraestruturas necessárias, vamos ter que o desventrar todo de novo e voltar quase a fazer, que é um trabalho de grande puidade e exigente, mas, de certo modo, deparando-nos, quem já teve esta experiência, de certeza que eu corroboro, é que nós dizemos, pá, o que é que se aproveita daqui, já se aproveitou, não é? Portanto, na verdade, estamos a aproveitar tudo, porque o que estamos aqui a falar é de, eu, por exemplo, aqueles, só como isso, aquele linóleo que nós tínhamos, para não partir o chão todo, tínhamos que arranjarmos um material que conseguisse estar na caixa de linóleo, portanto, não podia pôr pedra, não podia pôr essas, outro tipo de material, mas, no entanto, tínhamos que picar todo, para conseguir fazer um outro linóleo, portanto, isto tudo a juntar, parte-se, parte-se. Bom, isto está, só este slide, porque neste teatro, nós, neste dia, todos, neste caso, trabalhámos com o Engenheiro Acústico, o Guilherme, a Pina Graça, e isto para dizer o quê? Esta questão formal, esta questão formal das salas de espectáculos, está muito condicionada, não há questão, a relação direta com o que os acústicos querem, obviamente, mas neste trabalho, ainda é disciplinado, de encontrar as melhores soluções, que nós tínhamos uma boa qualidade acústica, portanto, a sala de uma qualidade acústica, e, sem perder, perdão, sem perder os aspectos que nós queríamos manter, idealmente, a configuração, a configuração da sala, e, nesse sentido, mais rápido de encontrar a forma de diálogo da acústica, fomos encontrar os materiais que nos pudessem, de certo modo, fazer essas correções, para que a gente mantivesse a estrutura formal da sala. Portanto, como vocês podem ver aqui, a sala, a estrutura é a mesma, o que é esta planificação, como é que ele, foi aquele desenho que eu vos mostrei inicialmente, que foi encontrar toda esta linha, que estabilizava, de certo modo, a zona da plateia, em que temos o mesmo material, já vos vou explicar o que é aquilo lá atrás, depois, onde as geometrias eram muito mais irregulares, aqui, nós escurecíamos, mas não tivemos tantos, os camarotes laterais, como esta frisa, que foi fina, e, depois, lá em cima, o alcalde que era geral, hoje, hoje, em geral, hoje, faz parte do mesmo espaço. Como esta sala era toda muito reta, havia aqui, aqueles cruques, que eu vos estava a dizer, que estão acústicas, nomeadamente na zona escura, das geometrias variáveis, mas nesta piscina, onde se encontra a plateia, nós, com o mesmo material, além de fazer chão e com o movimento, e esta questão da região interior à sala, que é o que os técnicos mais gostam, pois nós sempre estávamos ouvindo esta área da sala, tivemos este plano, este plano, que, em termos acústicos, era difícil de trabalhar, então, o que nós fizemos, foi com o mesmo marquê, torná-lo tridimensional, com as mesmas ripas, para que o som, isto é um bocadinho, aquilo que todos nós sabemos do barroque, das igrejas barroque, todas as pessoas, o melhor para fazer concertos, porque todas estas superfícies, o que fazem é explodir, explodir o som, e, portanto, ele deixa de estar direcionado e produzindo eco, e ele se explodir, e já, esse foco de som que vai produzir o eco, vai deixar de ser que ele vai se transformar em uns focos mais finos. E, portanto, nas formas comuns, o que nós utilizámos foi, então, o maronite, para fazer toda esta relação rematerial de continuidade e conseguirmos manter as cotas do projeto. Portanto, isto é sempre como estava antes, e este é como está neste momento, não dá assim, porque lá já tem muito paz entre os cicloetes. Esta maneira dos elementos horizontais e verticais, recebe-nos a questão de evidenciar, efetivamente, onde está a pedra, onde está a resolução, onde estão os elementos, onde estão os elementos e os cinzas. E, depois, quase no fim, o Dom Zola fez daqueles contratos fantásticos com os video-all, e que foi parado ali no video-all, que também já furiu e já saiu. Acho que agora só está a caixa, porque quem fundeceu o video-all já o deu. Para terminar, este foi um concurso que fizemos nas vereadoras, para poder ver que isto foi sempre na altura. Este é o programa, o programa da fibrilitação dos teatros de cine-teatros ocorre entre 2000 e 2006. Portanto, quase lá mesmo, foi um dos primeiros a entrar no programa. O concurso foi ainda em 1999. E agora já passou. Este teatro, fomos encontrar uma pequena glória em Faf. Um teatro original, feito num autor urbano, que vocês já vão ver, é de 1881. Portanto, é igual ao Teatro Águienense, do mesmo ano. E em 1924, o Somagiel, que é um senhor da terra, manda reconstruir o teatro original e o detalhe desta riqueza clássica que começa com esta fachada. Mas muito interessante, formalmente, que este teatro é a filação urbana que ele tem. Ele é um lote urbano, ou seja, é um lote, já vão perceber. Em que tem esta fachada com estes jerarquitados. Isto é uma foto da época. Não sei se tem aqui, mas sei de nós nos encontrarmos há muito tempo. Tem esta fachada com os jerarquitados, que são muito raros no nosso país. Isto são encarceramentos de remoto, com várias pigmentações, a abrir as temáticas do teatro. Depois tínhamos o interior da sala, com uma grande arroba onde se tem diferentes músicos. E temos esta sala, em 1924, que portanto o Luís Fasco André diz que tem também muitas afinidades com o próprio teatro de São João. Não é feito mais assim como este. E portanto, mas fomos encontrar este espaço, também muito legalificado, como vocês veem aqui, com muitas oportunidades com as peças caídas. Mas com um fortíssimo potencial de refogração de profissões. Também tinha todo este elemento de representatividade, que era o Salonópolis, com este papel de parede. A particularidade deste papel de parede, que é a sua foto aqui, é pintado. Não é... É pintado como cílio, ou seja, primeiro põe o papel e depois fazem a pintura. Também é um tema interessante, de ponto de vista da... Que dá-se-nos uns litos, e dá uma originalidade ao papel, que é diferente da educação de papel que é standard. E portanto, o que nós, no concurso, nos deparámos, foi com uma teira desactuada. Portanto, um edifício completamente perdido nas suas costas urbancas, ou pertencia a uma cadência. Mas o problema é que a rua, a profundidade normal do lote é esta, e portanto ele, como era o teatro, que está precisando de mais profundidade, vejo-se a degradar dessa maneira, mantendo só a fachada principal para a rua. E depois, este interior, que, evidentemente, está de agradar com estas possibilidades imensas do que estava e do que estava a fazer. O que é que nós, o que é que nós compusemos num concurso de início? Foi com isso o que obtivemos no primeiro prémio. Foi a identificar, vou conseguir esclarecer, identificar estes três elementos, portanto a fachada, o teatro, e a ausência. A identificar a qualidade da fachada, dos espaços de transição e da sala, e para que isso, e perceber que lhe faltava toda a relação urbana, desta característica envolvente, à reforma original do edifício, e nesse sentido, propor-nos, porque isto depois está associado a fachada de novas áreas programáticas, que eu gostaria de fazer já, que era ter uma academia de música, e ter um espaço público, como área para uma sala de cinema e de exposições, mas, essencialmente, foi criar esta fachada técnica, ou seja, alguma coisa de fogo, que de certo modo possibilitava eu passar, para não termos aquele nível de intervenção que tivemos nos outros edifícios, eu com esta fachada técnica eu conseguia fazer toda a infraestruturação do edifício, para poupar a grande intervenção do seu interior. Então, já estava danificado, estava degradado, mas não tinha a possibilidade de ser recuperado. Se ele começasse a introduzir todas as áreas técnicas, todos os requisitos necessários, e a começar a despentar algo, se calhar, ser irreversível o processo. Nesse sentido, o que nós vamos propor, ou propusemos, foi a criação da fachada que faltava, mas esta fachada é uma fachada técnica, que vai infraestruturar, tanto para dentro, como para fora. E, em vez de rasgar o interior com uma ponta que ligava lá, a camuta vem para o exterior e só fura, exatamente onde tem que furar, mais nada. Nesse sentido, se calhar, só explicar aqui uma coisa, que era, eles tinham esta, eles aqui um bocadinho mal, lá de cima, só para vocês verem, havia um desnível entre a rua de cima, nosso senhor, e a rua de baixo, e a rua de baixo, portanto, nós, estas áreas do Sirena e das posições, nós entendemos que não deveria nunca estar volumetricamente com o edifício, mas aproveitarmos o desnível das duas ruas para criar este polímetro, portanto, esta base ao edifício, onde, lá em baixo, iria estar as posições e a sala de Sirena, portanto, mais a sala de Sirena, como a sala de Sirena, como a sala de Sirena da explinação natural. Só para explicar o surgimento desta praça, e também esta praça, que vai de certo modo, concentrar, concentrar tanto a entrada do Sirena, a entrada da academia, a entrada do palco, mas a entrada do teatro, continuou-se a fazer, pela rua principal, pelo edifício. o senhor... Portanto, isto só para explicar um pouco, estamos aqui só a ver diferença de violentes entre a rua com o senhor olhando-se regular de uma decisão de rua de baixo e, portanto, a praça está neste nível. Portanto, estamos a parar deste piso todo enterrado e, portanto, vamos ter o al de entrada, o celos de nó, a sala e a caixa de palco, e atrás a academia de município. A caixa de palco, nós aqui queríamos fazer algum engenho e árvores, porque nós não queríamos que esta relação com o métrico e o edifício com o telhado em duas águas, em três neste caso, se perdesse, portanto não queríamos criar um torrião, portanto o que tivemos em conjunto com os negros da Tecnica de Sena foi criar uma teia, em que o sistema de vagas é desnobrado para que o percurso se faça sem recorrermos à altura, e portanto conseguimos cumprir a relação de uma vez e meia, que é o mínimo, a teia da teia, mas conseguimos fazer uma implementação técnica sem que seja necessário subir, automaticamente o edifício. Portanto isto já expliquei, é entrado, portanto concentrar nesta relação pública, e então lá em baixo temos uma coisa que fazia falta, a construção, que é, só aqui uma, ou seja, a sala, provavelmente havia aqui, o faio de teatro é muito curto, porque o sala não há porque podia estar fechado, este aqui é o espaço de entrada, portanto o que nós criámos foi uma passagem com relação com a praça, para vir aqui em baixo, e então o faio dos intervalos é toda esta zona, que também há a área dispositiva, com o bar e as instalações sanitárias que não existiam, que aqui foram qualificadas, e depois é entrado para a sala de cinema. Outra das questões também aqui em grande conversa é sempre esta questão dos espaços que têm que servir para tudo, o espaço não tem que servir para tudo, se serve para tudo, se serve para tudo, se serve para cinema, porque têm características tanto formais como espaciais e incústicas distintas, e essa coisa de servir para tudo faz com que eles não sirvam bem para nada. Portanto, foi uma conquista que fizemos, porque o Presidente, na altura, entendeu, e então fizemos uma sala só para cinema e deixámos a sala do teatro só para teatro. Portanto, isto é em casa dos artistas, Camarinhos, São Paulo, Moral Plena. Portanto, e aqui temos outra coisa que está lá em cima neste teatro, que é na fachada norte, que é na de cima, temos todos os sistemas, desde as seguidas de residência e evacuação, que este teatro também não tinha e, ao mesmo tempo, tem que ter. Portanto, este é o trabalho fundamentalmente das áreas novas, o palco, a sala, portanto, isto está tudo a ser desmontado para ser reposto, para ser desincaitado de reposto, mesmo a questão dos tetos, e todo o trabalho minucioso do restauro, que tem outros tempos de execução, que é preciso entender, e que normalmente criam alguns atritos nos processos de obra, mas, como vocês veem, isto é tudo feito, e a recuperação da fachada, a recuperação dos capitais, das pinturas de dentro da sala, de uma aula de entrada, isto foi tudo para nós conseguir, isto é tudo para nós conseguirmos passar uma conduta que tinha que ser, mesmo assim, não conseguimos passar tudo pela fachada, para acabar, para acabar, neste, no trabalho, da sala, do momento dito, eu vou explicar uma coisa que é importante no início, é que este teatro finalmente, tinha a cozinha central, e depois tinha algumas cadeiras atrás dos pilares, e o que nós fizemos foi, efetivamente, fazer com que a circulação se fizesse pela área periférica, e concentrar todos os lugares no centro da sala. Assim como esta relação também, muito, muito efetiva, que é a relação negra entre o que é a sala e o que é o palco. O que é isto? Um converso de postos, portanto, isto agora é o foie, portanto, isto é o foie original, portanto, a capacidade de todas as pessoas era muito curta, portanto, criámos um outro, já vamos ver, e, aqui, a recuperação do restauro de nove, este é que é o dez sacadas de escadas, as escadas são eliminadas pela fachada, portanto, este é que passa assim, o foie do teatro, que é comum para o da sala do cinema, isto é, portanto, isto é a entrada na academia, portanto, nós aqui também tivemos que trabalhar com alguma diferenciação, alguma diferenciação material, para formificar a relação do que é novo, do que é a pré-existência, mas isto é uma relação muito interior, ou seja, no exterior, isto não se percebe, o edifício trabalha muito com êxito. Estas são as salas de música, o estúdio de gravação, isto é os camarinhos do teatro, lá em baixo, e aqui temos a relação do edifício, portanto, a recuperação toda dos gravitários, portanto, a fachada principal e a envolvente da fachada técnica, deste lado passam todas as condutas do ar condicionado, temos a introdução do elevador e a praça faz os diferentes acessos às diferentes áreas programáticas. Aqui temos a praça e temos este tolímetro, onde isto é fachado de trás, agora, onde vocês antes viram toda toda de pé, é esta que ficou a estrutura competitiva, de certo modo é mesmo, obviamente, diferente, não é? Então, obrigado. 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 Portanto, a carga que está em cima de cada um dos sítios do Teatro. Portanto, este compromisso do arquiteto com um programa... Um Teatro em tudo é tão vasto como é que a parte concreta, eatata, é muito grande o programa, é muito grande. O cliente do arquiteto é muitíssimo mais vasto não é um cliente histórico que ele tem que ter. Se sabe essas envolventes culturais em torno dessa questão, não é que os técnicos fazem uma demoração da Europa. O segundo é respeito aos aspectos técnicos. Também no outro ano, era um teatro ideal, onde eles criam um concurso, os alunos também componderam, e também um tarde, não era só da minha cadeira, mas, em contato, convidámos dois técnicos, um técnico de engenheiro de Cisena aqui na Câmara do Mundo, que é um engenheiro sobre sessão. E iam falar, só que estava uma fase muito adiantada dos projetos, aos alunos. Aquilo que parecia a responder, obviamente, o teatro é muito importante, as questões técnicas, o que pode ouvir e o que pode também. E se puderam falar, no final os alunos estavam desesperados, porque nada do que tinham feito o que tinha certo para as recomendações. E aí nessa altura, no fim, diziam, ah, a técnica é importante, mas também não é assim tão importante quanto isso, senão era um desespero total. Portanto, as exigências técnicas são de tal ordem. Por exemplo, eu vou preferir um teatro de obra, da ponta da técnica, o teatro. Portanto, quer dizer, só a parte, enfim, para cada, para um palco, existem há outras de mais cinco palcos. Portanto, são seis palcos, portanto, só a gronometria, que é necessária, que se enfogada ao fundo, só a gronometria de Cenas, um palco é igual à gronometria, de toda a parte do tipo de aviso, os seis, tanto dá, as exigências que têm numa, digamos, a supração de uma maneira técnica é só para cá. Portanto, só para dizer que as soluções, e o Gonçalo, que conhece muito bem, as soluções têm que ter em consideração toda essa resposta aos problemas da nossa com a natureza, e o som, e a audição, e a audição correta, etc., é um facto significativo. Já agora falo lá no geral, não é? No escala de Milão, em todas as operas, os amantes da igreja vão lá para o fim do geral, que é lá que se opõe. São aqueles que levam a partitura, que estão a acompanhar, que tem a senhora na nota a subir. Portanto, mais uma coisa que é preciso tomar em consideração, pronto. Então, ser muito significativo o professor Gonçalo disse. Eu acho que é difícil que eu, pelo menos, o professor Gonçalo também, porque é um trabalho muito complexo que foi realizado, e conseguir dar continuidade e, ao mesmo tempo, renovar uma função, porque isso se trata de um lado de uma estrutura que já não corresponde àquela função, e ao mesmo tempo a função tem de ser atualizada, encontrando depois uma persistência, que muitas vezes nós vimos, tinha o nome de arquitetos, este encontro, em um período contemporâneo com o passado, perceber quais foram os valores, que foram os processos que levaram a realizar aquelas formas, a usar aqueles materiais, e depois esta comunicação técnica, com os valores de memória de um sítio, os valores culturais, a expressão arquitetônica, também se devem ver que são algumas obras em um período também de transição, em um período de, novamente, de linguagem. E isto, em retanto, quando se fala de, essa capacidade que eu notei uma estrutura que dá um lado que é uma grande coerência, os vários projetos, mas depois os resultados, as formas são diferentes. Eu acho que também, nós, enquanto arquitetos, temos que ter uma formação capaz de perceber quando os valores não sofrem mais. A forma é a última coisa que interessa. Interessa a expressão de uma sociedade de um certo período. E também, nós temos a possibilidade de alterar uma maneira de ver, o caso desta crítica a uma missão social que existia, esta necessidade de render mais democráticos o acesso à cultura, acho que tem, de um lado, um empenho técnico, mas também ético do arquiteto na intervenção e numa obra que tem essa complexidade, este grau de significado na cultura e na sociedade atual. Eu acho que isto, para um arquiteto, é o máximo de empenho também, a forma como se responde expressa uma, como dizer, tem um significado de grande responsabilidade. Eu acho que, quando se focou numa fachada, como aquela fachada, que se substitui aquela fachada em pedro para aquela fachada em vidro, ao mesmo tempo, do lado oposto, a uma cura impressionante da manutenção. Estas duas expressões eram um edifício tão pequeno, quer dizer, bastante pequeno, mas conseguir aquela adaptação da morfologia, toda uma série de coisas, a preocupação de não alterar a biometria, porque é possível. Nós, enquanto arquitetos, podemos preservar valores, um valor econômico, com atuando tecnicamente. Muitas vezes nós temos técnicos que dizem ah, mas não é possível, isto não se pode fazer. É claro que isto não se pode fazer. Hoje se pode fazer tudo, tudo aquilo que imaginamos é possível. E muitas vezes não é um problema econômico. Muitas vezes é de preguiças, não, de preguiças quase cultural, de preguiças de empenho social. Eu acho que este trabalho que o Marcelo mostrou, deixa a ver toda esta série de fatores, que é a relação com a história, a relação com a cultura, a relação com o problema das funções, o problema da tecnologia, que eu acho que é difícil explicar em poucos minutos o trabalho de quase uma medida de vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.